Então, Alessandra, falando um pouquinho sobre o espetáculo Kafka e a Boneca Viajante, que vai ser apresentado agora em Curitiba nos dias 3, 4 e 5 de maio, falando um pouquinho para contextualizar a história. Qual é a relação entre uma boneca, um escritor, uma criança, uma menina? Então, o Franz Kafka, para quem ainda não está acostumado, familiarizado com o nome, Franz Kafka é um dos maiores nomes da literatura mundial. Foi um dos maiores escritores que a gente já teve, mudou a literatura, criou um estilo próprio. E ele era tido como um cara muito solitário, com textos que tinham um lado um pouco escuro, misterioso. Dizia-se que ele não gostava de crianças, que ele era muito circunspecto. Mas, no último ano da vida dele, ele já muito doente, com bloqueios artísticos, ele esbarra com uma menina de uns 5 anos de idade que estava chorando copiosamente, profundamente, porque perdeu sua boneca preferida. E esse homem fica tocado com a menina e diz que não perdeu sua boneca, ela foi viajar. Eu disse, como assim foi viajar? Como que o senhor sabe? Eu sou carteiro de bonecas, sua boneca tem me enviado cartas, acho que ela esqueceu de botar seu endereço, vou trazer as cartas para você. E aí, todos os dias, ele levava uma carta, dizendo como se fosse a boneca, cheguei em Paris. Eu adorei os corações, atoriei, foi lindo. Cheguei em Londres. O Big Ben é das coisas mais lindas, conheci um soldadinho de chumbo. E, assim, através da fantasia, da imaginação, ele tira essa menina de um lugar muito triste e ela acaba tirando ele do lugar triste em que ele estava, um acaba salvando o outro. Então, é um espetáculo que fala de vínculos, fala da importância do encontro, como encontros, mesmo quando únicos ou inimagináveis, podem transformar uma vida inteira. Fala da literatura como é transformadora, da imaginação como é importante ser incentivada, como ela realmente é transformadora de toda a vida. Fala de perdas. É um espetáculo extremamente poético, muito divertido, muito engraçado, tem músicas lindíssimas, muito emocionante. Uma hora e vinte de espetáculo com toda a profundidade e poesia do Kafka e, ao mesmo tempo, todo o lúdico da criança e da boneca. Então, é um espetáculo para adultos, mas que, na verdade, ele é para a família inteira, porque as crianças também se apaixonam. E a boneca é fundamental na história, porque ela acaba criando esse vínculo entre esses dois personagens. Na hora que você estava pensando, na hora de atuar mesmo, quais características você trouxe para ela? É uma boneca de pano. E a gente tem, no Brasil, a boneca de pano mais famosa, talvez, do mundo, que é a Emília. Então, eu tenho todo o corpo da boneca de pano e essa boneca sofre transformações ao longo do espetáculo, que eu não vou dar spoiler, então o corpo dessa boneca vai mudando ao longo do espetáculo também. É, de novo, trago isso, é uma boneca que ela conversa com o universo lúdico do infantil, mas sem se limitar ao universo infantil. É um espetáculo escrito para adultos, mas com o cuidado de saber que as crianças viriam também. Então, ele é um espetáculo que encanta a todos e a boneca tem esse lugar que ela traz a poesia e a brincadeira. Então, ela conversa com a criança e significa muito para o adulto também. Ela é um pouco a gente, na verdade, que, às vezes, é levado pela vida como uma boneca de pano e a vida vai levando a gente. Quando a gente vê, a gente é colocado num lugar ou alguma coisa, alguma circunstância, empurra a gente para frente quando a gente não está conseguindo. Então, tem coisas muito profundas e, ao mesmo tempo, na camada mais superficial. É muito leve, muito divertida, muito bagunceira. O espetáculo também conta com grandes nomes de peso da música brasileira. Como que essas canções entram em cena? Esse é o Tony Luquezzi, que é o nosso diretor musical maravilhoso. Fez arranjos absolutamente únicos para o espetáculo, mas que trazem as músicas mais amadas da MPB. Então, a gente tem Javan, Chico Buar, Gilberto Gil, Rita Lee, Biquini Cavadão. Temos Azaz, quando a boneca vai para Paris. Nossa, a gente tem as coisas mais lindas. A gente tem Cartola também. E as músicas realmente contam a história. Então, é um musical na essência. Apesar das músicas já existirem antes, a letra de cada música e a maneira como o arranjo foi feito para cada música. É lindo, lindo, lindo. Estamos todos indicados para prêmios. A gente vai chegar agora no Prêmio APTR com 16 indicações para prêmios, inclusive de melhor atriz, que eu fico muito feliz e orgulhosa. Sandra, como você acha que é a lição que a gente pode tirar de Kafka e a boneca viajante? Olha, tem muita gente que pergunta se a história é verídica ou não. Ninguém nunca encontrou essas cartas. Não se sabe quem foi essa menina com quem ele conversou. Mas quem contou essa história para o mundo foi a Dora, viúva de Kafka, que é Lilian Valesca, vir no espetáculo. E para que ela ia inventar essa história? Eu só falava que também fosse uma grande escritora, uma grande artista. E eu costumo dizer que não importa se a história é real ou não, porque ela é tão linda e traz tantos significados, tão transformadores, que é isso que importa, é isso que leva a gente a viver uma vida muito mais rica e interessante. E costumo até brincar que boa parte das milílias de ontem é pautada em histórias que não sabem, na verdade, se acontecer o mesmo ou não. Mas os signos que tem nessa história nos transformam e nos libertam e nos fazem chegar mais próximo do outro, que é o que importa. É um espetáculo que fala sobre empatia também, sobre ser diferente, sobre acreditar nos próprios sons. Eu acho que é a importância do encontro do aqui e agora, especialmente nesse mundo tão digital, que traz coisas maravilhosas, como a gente poder estar se encontrando aqui, mas como o que importa mesmo, muito mais do que qualquer tecnologia ou do que qualquer boneca, é o encontro, ao vivo é o que se troca. Einstein já dizia que tudo é relativo, e aí eu completo e digo que tudo é relação. Eu acho que essa que é a mensagem do espetáculo, o que importa é a relação, seja de um encontro ou de encontros que duram a vida toda. E agora falando um pouquinho de você, quais são os projetos, os planos para o futuro? A gente gravou uma série linda do Miguel Falabella, de um espetáculo que ele escreveu para mim, que acho que também a gente levou para Curitiba, que é o Sonho e a Silva, em que eu faço uma autista que canta a ópera. O Disney Channel, o Disney Plus, assistiu a peça, ficou encantado com o espetáculo, pediu para transformar em séries. E a gente gravou essa série deslumbrante, agora parece que vai ter uma junção de canais, eles querem lançar a nossa série junto com essa junção de canais, que estão, graças a Deus, tratando a gente com poucos circunstâncias. Então, acho que no comecinho do ano que vem, será lançado o Sonho e a Silva no Disney Plus. Legal. E, Alessandra, não posso deixar de comentar sobre a bozera. Como é para você ver que um papel que tem mais de uma década faz tanto sucesso ainda nas redes sociais? É uma delícia, né? De novo, eu trago a Emília, porque, para mim, eu acho que eu virei a Emília, porque ela entrou para o folclore popular, um personagem que agora existe na cultura brasileira. E isso me encanta, me deixa muito honrada, especialmente tendo um personagem paranaense, que é de onde era minha avó, Ivone. Então, é uma grande celebração, uma grande alegria. Alessandra, para encerrar o nosso bate-papo, você quer fazer um convite para o pessoal de Curitiba e região conferir a Cáfrica e a boneca de agente? Quero sim, Bárbara. Muito obrigada. Esse espetáculo, como eu disse, fala da importância do encontro. Então, eu quero convidar vocês para esse encontro ao vivo, a gente no teatro. Para quem só me conhece de televisão, como comediante, fazendo a bozena lá de Pato Branco, daí, venha me encontrar no teatro. Conheço muitas pessoas que, quando vão ao teatro pela primeira vez, dizem, ai, meu Deus, nossa, nunca tinha ido muito melhor que cinema. Ouvi muito isso. Para quem não me acompanha também do teatro, não sabe, o que eu mais faço na vida é musical. Então, venham me conhecer pessoalmente no teatro, venham ver o meu lado, cantora. A gente está em cartaz com o Kafka e a Boneca Viajante só neste final de semana no Teatro Bom Jesus, dias 3, 4 e 5 de maio, sexta e sábado, 8 e meia, domingo às sete. Os ingressos você encontra na internet ou direto no teatro ou vem no meu Instagram, Alessandra Maestrini, que está lá no Linktree também para comprar ingresso direto. e aí, eu vou te dar um comentário